Bom, dando sequência à disciplina de prevenção e controle de perdas. Nas aulas anteriores a gente viu os conceitos, a gente viu também a pirâmide de Frank Bidem, onde ele fala sobre a questão dos... Onde a gente tem que atuar nos incidentes e nos quadros de acidentes para reduzir essa quantidade e a gente não chegar no topo da pirâmide, que é um acidente propriamente dito, com afastamento, perdas ou óbitos. Agora a gente vai ver a questão do planejamento prévio, que deve haver um encontro prévio entre o coordenador e o relator, e provendo para o planejamento das atividades. Na primeira reunião deve ser discutido os procedimentos, Na segunda, programar próximas reuniões e definir-se metas para as tarefas. Dentro dessa questão de segurança, a gente tem o SESMIT, que é um corpo técnico especializado na questão de medicina e de segurança do trabalho. Temos também a CIP, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que toda quarta-feira tem as reuniões para esses planejamentos, com a parte de gerência da obra, parte de qualidade, parte do meio ambiente, e também a parte de segurança do trabalho, onde vão fazer esse levantamento e trazer novas técnicas de prevenção e traçar futuras reuniões. Aqui a gente tem para apresentar para vocês um modelo de APR. Hoje em dia já está bem mais digital essas APRs. Elas são feitas através de aplicativos, onde você tem todos os tipos de riscos presentes, de acordo com a atividade que você escolheu no início. e também adentrar com a 1PES, Permissão de Execução do Serviço, que é gerado pela empresa contratando. A gente vai ter também o nome do documento, análise inicial qualitativa, aplicação, que é as fases do projeto, o objetivo da mesma, principais métodos utilizados, benefícios e resultados, e observações com relação a esse documento. É um documento que é feito diário, no início de qualquer uma atividade, é feito na frente de serviço, onde você vai estar observando qualquer um tipo de risco ali presente, e o mesmo tem que estar lendo para todos os colaboradores daquela frente de serviço. Técnicas de análise de risco. A APR tem grande utilidade no campo de atuação, porém, necessita ser complementada por técnicas mais detalhadas e apuradas. Ou seja, temos diversos outros documentos que a gente faz dentro. Temos o DDS também, que é um documento muito importante com relação a temas de mês. No caso, o que a gente está hoje, nesse mês agora, que é outubro rosa, a gente veio do setembro amarelo, e assim por diante. Ou seja, é um documento, junto com esses aqui, que vai multiplicar essas informações. É um sistema que seja mais, já bastante conhecido, cujo a experiência acumulada conduz um grande número de informações sobre perigos. Essas técnicas podem ser dispensadas. Nesse caso, parte-se diretamente para a aplicação de outras técnicas mais específicas. Que são elas? Rever os problemas conhecidos. Ou seja, se você sabe que determinado equipamento está dando aquele problema, fazer uma revisão do mês não parar. Revisar experiências passadas. Ou seja, em outra obra, você teve um acidente com determinado equipamento por falha ou por falta de manutenção em determinada correia, chegou antes daquela data de troca, você já faz um novo planejamento. Revisar a missão e atentar para os objetivos, determinar os riscos principais. Quais serão os riscos principais com potencialidade para causar direta ou imediatas lesões, perda de função, dano ao equipamento e perda de material, ou então um dano ambiental. Técnicas de análise de risco. Temos os riscos, causa e efeito, categoria de risco e medidas de prevenção. Eu vou ler algumas dessas aqui para vocês. Alta voltagem, contato com o equipamento de outra concessionária, os raios. No caso, isso aqui, gente, é serviço de instalação telefônico, que é em altura e em caixa subterrânea. Ou seja, é presente, né, diversos tipos de acidentes de pessoas que vão trabalhar na troca de fibra ótica, de internet, sendo que acima do mesmo tem uma linha de alta tensão, onde ultrapassa 3,8 volts. Ou seja, um choque que pode danificar o sistema da pessoa em si, do trabalhador. esse trabalhador mesmo tem que receber um treinamento, qual é a causa, né, a gente tem o risco, alta voltagem, temos aqui a causa e temos o efeito, né, com choque elétrico, queimadura grave e até a morte do mesmo. A categoria de risco, nível 4, medidas preventivas que a gente tem para esse risco, treinamento, supervisão, uso de EPI, construir, aterramento adequado. Ou seja, gente, essa questão de aterramento é muito importante. Questão do local que você coloca a escada, a utilização do uniforme resistente a fogo, o mesmo, não deve usar outras roupas por baixo e se for utilizar cueca, usar o cueca de algodão. A questão do aterramento, importantíssimo aterrar a escada, não, não, trabalhar sozinho, sempre trabalhar em equipe, o que for trabalhar com ele o mesmo, ao observar no caso de um choque desse, lançar algo na rede para causar um curto e derrubar a canela da rede, derrubar a energização da rede e fazer o socorro do seu companheiro. Queda pela escada, ou seja, falta de amarração, não utilizar o EPI ou o cinto, lesão, fratura, morte, o nível também, nível risco 4, supervisão, uso de EPI e treinamento. Gente, o treinamento é um dos mais importantes, não adianta você dar o EPI, você dar a máquina e o equipamento se a pessoa não tem qualificação para fazer o uso da mesma. Aqui também tem outros riscos, explosão na caixa subterrânea, no caso de gases, atropelamento, que no momento que você coloca a sua escada no poste, você tem que sinalizar a mesma, que pode passar um carro, uma moto, bater e derrubar a escada e você pode estar caindo. Técnicas de análise de risco, a gente temos a 1 aqui que é desprezível, que não resulta em dano, a 2, marginal, danos leves, a 3, crítica e a 4, catastrófica, que a gente tem a questão de choques elétricos, queda, acidente, propriamente dito. E nessa aula a gente fica aqui, por aqui, obrigado e até a próxima. Tchau.